Bom dia pessoal, vamos para mais um gameplay de World of Tanks. Vamos jogar para esse Rai Type-B, que é o Vickers MKE Type-B. Estamos com 427 de XP e eu preciso de 500 para melhorar o... Esse aqui deve ser o nosso poder de fogo. O tipo de projeto que a gente usa. E depois eu vou ter que habilitar esse Chihá. Yahoo Type-2597 Chihá. Vamos lá para a Tanks. Espero que não fique muito tempo na fila. Até que enfim, quase um minuto aqui na fila, esperando. Quinze contra quinze. Tanks. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu destruí dois inimigos, é um recorde pra mim, na mesma batalha, destruí dois. Eu não sei, cara, não sei. Não, 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 não. Não, 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 não. Fui destruído. Eles estão muito paradão, não. Não, 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 não. Olha a carta, está só com 6% Eu vou voltar Eu vou voltar Eu vou voltar Eu vou voltar Buenas, fiquei sem espaço, aí não deu para ver o final da metade, mas eu consegui, o nosso time conseguiu a vitória e eu consegui destruir dois tantos inimigos, fiz 50 de dano, 22 de acelhado, 3 penetrações, ganhei o XP duplo pela primeira vitória com esse tank no dia, ganhei emblema de Maestri com as 3 Impacto crítico, alvo localizado para atingido, munívor danificado e tank destruir, dois tanks destruir, time Eu fui um, vamos contar aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nove e décimo melhor do time Por que esse aqui ganhou mais, ele fez mais danos, mesmo destruindo um só? Olha, ele danificou 5 inimigos, destruiu um só? Esse aqui, danificou 7 inimigos, destruiu 5 Esse outro aqui, danificou 5 destruidor Este outro aqui, danificou 6 destruiu 1 Esse aqui, danificou 3 destruiu 3 E esse aqui danificou 2, mas não me subiu no N1 E esse aqui danificou 1 e no N1 Esse aqui danificou 1 e no N1 Esse aqui danificou 1 Esse aqui danificou 2 Ah, ainda fiquei na frente do cara que pediu pra me inserir ele Ah, bacana E fiz 50 de dano, 22 com assistência Ah, bacana 61, 82, 10, 163 34, 134, 85, 85 105, 0 332, 42 391, 15 351, 93 385, 23 Valeu E esse danificou Nesse ragot Eu provoquei dano Com um disparo que penetrou a blindagem dele 8 de dano provocados E eu destruí ele Esse H35 Eu fiz um disparo com uma blindagem dele 40 de dano provocado E eu destruí ele Esse aqui eu fiz um acerto crítico Porque eu deixei ele mal Porque eu deixei ele mal E esse aqui E eu detectei E depois que eu detectei ele Um aliado Um aliado Que fez 20 de dano Nesse T57 Eu não acertei um tiro Eu não acertei um tiro Para poder fazer essa Melhoria aqui Vou deixar o meu tiro aqui no nível 4 Acho que vai melhorar O princípio O princípio Vamos pesquisar E vou comprar Já que eu tenho dinheiro Então agora O tanque em tese Está melhor Quanto que eu tenho aqui 3,65 Agora eu tenho que conseguir Mais 935 Para habilitar esse X-Hack 1,4 O que é isso? uma melhorada aqui nas estatísticas. Eu só não consegui medalha ainda com esse tanque aqui francês. O Vaithaevê tem um aproveitamento de 80%. Estou jogando melhor com esse tanque chinês aqui. O T1 tem três línguas destruídas. O T-487 também. O T1. 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 Encerrando o Gameplay por aqui. Até a próxima. Fui.